Salve, salve seus torcedores do maior time da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem não me conhece e está chegando aqui agora, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Live Santos TV que traz notícias do Santos Futebol Clube diariamente, notícias verdadeiras e com credibilidade, ok torcedor do peixão? Então, torcedor do peixão, antes de começar com as primeiras informações do Santos, sem enrolação, porque eu sei que vocês não gostam e eu também não já peço a colaboração em todos vocês pra deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de santistas que vocês puderem, ok? Então bora lá pra primeira informação do nosso peixão Conselho do Santos marca encontro com o Comitê de Gestão e Departamento de Futebol O Conselho Deliberativo do Santos marcou um encontro com membros do Comitê de Gestão e do Departamento de Futebol A participação dos dirigentes ocorrerá durante a reunião virtual marcada para a próxima terça-feira a partir das 19h O Conselho presidido por Celso Jatene acatou um pedido de 108 concederos para combinar esse encontro O objetivo é tirar dúvidas com a diretoria e pedir explicações sobre o momento ruim do peixe no Campeonato Brasileiro Torcedores do Peixão, tá? Então essa aí é a primeira informação aí Na próxima terça-feira ocorrerá uma reunião virtual aí do Conselho Deliberativo do Peixe Que vai pedir explicações aí para o CG e também o Departamento de Futebol sobre o momento atual aí do peixão E você, torcedor do peixão? Você acha importante aí essa reunião aí às pressas aí do Comitê Deliberativo do Peixão Para saber e também querer explicações do momento ruim que o nosso time está passando? Comente aí, deixe sua opinião que é muito importante aqui para nós da Live Santos TV Próxima informação é a seguinte, torcedores do Peixão Tardelli se dispõe a jogar no meio campo do Santos É isso mesmo que vocês escutaram, tá? Aos 36 anos, Diego Tardelli quer ajudar o Santos como pode Até jogando como meia O atacante relembrou nesta quinta-feira uma passagem pelo Atlético Mineiro Quando jogava ao lado de Ronaldinho Gaúcho E precisou substituir o craque na criação de jogadas Abre aspas, palavras de Tardelli O Caride me pediu para entrar mais livre e ficar ali atrás do Léo Batistão Contra o Juventude É uma posição em que eu gosto de jogar Em 2013, quando eu estava no Atlético Mineiro O Ronaldinho Gaúcho teve uma lesão Eu acabei atuando no meio Me senti muito bem jogando atrás do atacante Disse Tardelli ao site oficial do Santos, tá? E na opinião de vocês, torcedores do maior time da terra Vocês acham que o Tardelli seria uma boa opção para o Fábio Carelli aí Como um meia-armador Ou um pouquinho atrás do atacante Como ele mesmo diz que gosta de jogar Comente aí que é muito importante aqui para nós da Léo Santos TV E aí, Nação Santista O que vocês acharam aí dessas palavras aí do Diego Tardelli? Vocês gostaram? Então deixa aí seu comentário Pois é muito importante para nós da Léo Santos TV Por quê? Porque a Léo Santos TV é o canal do torcedor santista, ok? Uma última informação, torcedores do Peixão Antes de eu encerrar o vídeo aqui, tá? Os nossos menininhos da vira, os nossos peixinhos Golearam o Esporte Clube São Bernardo por 4x0, tá? E o destaque da partida fica para o Rian Seco Que marcou duas vezes O Brian que marcou uma vez E o Nicolas Lopo que marcou também um, tá? Outro destaque também fica para o goleiro Edu Araújo Que defendeu um pênalti durante a partida Ok, torcedores do Peixão Então é isso aí, tudo bem torcedores? Torcedores, independente da fase do nosso clube, tá? Vamos apoiar o nosso time, tudo bem? Claro, temos que apoiar sem passar a mão na cabeça, claro Entendeu? Mas vamos apoiar sim o Santos Entendeu? Porque eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Vocês podem acreditar nisso Que o Santos vai retomar Neste campeonato brasileiro Retomar o que? Não estou falando que vai ser campeão Nada disso não, entendeu? Calma, vai retomar aí Para sair dessa fase ruim, tá? Eu tenho certeza que Contra o São Paulo no clássico O Santos vai vencer por 2x1 E vamos já embalar diante do Grêmio, tá? E meter marcha aí para o dia 27 aí Pegando o Fluminense Ok, torcedores do Peixão Então vamos ter paciência com o nosso clube Mais do que nós já temos, tá? Que realmente eu sei que é difícil, tá? Mas vamos apoiar sim, tá? Vamos apoiar por quê? Porque o Santos é gigante, tá? E fica aqui mais uma vez Time grande cai Time grande cai sim Mas time gigante jamais Agora sim, torcedor Santista Vou estar pedindo mais 3 coisinhas para vocês Do fundo do meu coração Para vocês deixarem o like Inscrever-se no canal E compartilhar esse vídeo Com o máximo de Santistas que vocês puderem Por quê? Porque quando vocês fazem isso Vocês ajudam com que esse vídeo Chegue em mais e mais Santistas E assim todos os Santistas ficarão informados, tá? E outra coisinha também A melhor maneira da gente ajudar o Santos Futebol Clube Ficar mais forte ainda Mais do que ele já é É sendo sócio e torcedor, tá? Eu deixo na descrição sempre aí O site do Sócio Rei Entre lá e confira os planos, ok? Fiquem todos vocês com Deus Até as próximas notícias do nosso peixão Meu amor Hoje e amanhã em sempre Eu nunca vou te abandonar Fui! Tchau! 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 Tchau!